Aí, só queria deixar um alerta positivo pra vocês de usar os chás, tá? A gente consegue usar chá de gengibre, por exemplo, é uma dica muito interessante pra quem busca o jejum pra melhorar dor crônica, tá? Os gingerols, o gengibre tem vários ativos anti-inflamatórios que parecem com ibuprofeno, tá? Então, ele é um analgésico maravilhoso e que você pode usar duas, três vezes ao dia durante um jejum e ele vai te ajudar a trabalhar ao seu favor se um dos seus objetivos for dor articular. E hoje em dia, as dores articulares estão super relacionadas a uma alimentação inflamatória. Tem pacientes que melhoram essas queixas articulares no primeiro mês de prática de jejum e de melhorar a alimentação, tirar o trigo, etc. Então, aí, o jejum com chás fica bem interessante, tá? A dica do gengibre pra otimizar esse lado anti-inflamatório natural que ele tem é ralar o gengibre, não jogar ele na panela e deixar ferver com a água, tá? Vocês deixam a água ferver separado, ralem o gengibre, coloquem na xícara. Quando a água estiver fervendo, vocês vão colocar por cima do gengibre ralado. Peguem uma colherzinha de café, ralem lá a medida de uma colher de café pra uma xícara. Vocês vão jogar essa água quente, deixar cinco minutos em decocção e depois vocês vão coar e tomar esse chá de gengibre. Vocês podem tomar isso três vezes no dia, de manhã à tarde e à noite durante o jejum e vocês vão ver que vai ser um auxílio muito complementar ao efeito anti-inflamatório que o jejum tem, tá bom? Lá no curso, isso é pros alunos, lá no curso a gente tem um material especial pra vocês com dicas de chás. Tem, pra que você pode escolher esse chá? Então, pra constipação, pra sono, tem vários suplementos legais pra sono lá de chás, né? Mulungu, melissa, passiflora, valeriana, tem vários tipos. Então, assim, usar os chás durante o jejum é maravilhoso porque o seu intestino está lá descansando e você vai usar os chás de uma maneira linda e maravilhosa. Se for esse o objetivo, usar os chás de verdade, as infusões, comprar aquelas florezinhas sequinhas, a melhor qualidade de chás, ajuda muito se você quer extrair os benefícios terapêuticos deles, tá? Então, cúrcuma e gengibre são bem interessantes nesse sentido de antioxidante, anti-inflamatórios. Essa é uma dica valiosa para usar o jejum ao seu favor duplamente, tá? Usem e abusem dos cafés. Os chás gostosinhos com flores e frutos, esses processadinhos que vêm no sachêzinho, eles também têm muita utilidade, eles são práticos, tá? A gente consegue carregar na bolsa e usar ao nosso favor. E aí, se você tem aquele hábito de beliscador, de ficar sempre no doce, ter esses chás mais doces, do tipo maçã com canela, sei lá, mel, camomila e tal, vocês vão ver, gente, que é aroma de mel, não é o mel em si. É super tranquilo, não quebra o jejum, vai te ajudar pra caramba a passar os momentos das vontades de açúcar aí, a passar em paz, tá bom? Então, lá no curso tem o guia de chás, que vocês vão ter várias dicas aí. Esse material bônus tá lá pela Kátia Fábio também, que ela contribuiu muito com os materiais extras lá do nosso curso. Vocês vão encontrar, tá?